Estamos de volta com o segundo bloco do Papo de Juventude de hoje, falando sobre os perigos do uso excessivo da internet por crianças e adolescentes com o psiquiatra Daniel Barros e a psicóloga Carolina Bartolomeu. Doutora Carolina, eu conversava agora há pouco com o doutor Daniel também, no início do programa eu perguntei se existia um tempo ideal de uso aí na internet. A gente falando agora de TikTok, Instagram, o quanto as crianças gostam de acessar, de fazer ali as danças, enfim. Existe um tempo ideal para os pais saberem, assim, ou com que idade, na verdade, essa criança pode começar a ter ali seu perfil, seu canal ali no TikTok, no Instagram? As redes sociais, elas têm as suas diretrizes de uso ali, então, se não me engano, são 13 anos para as redes sociais, então, né, entende-se que deveria seguir essa idade dos 13 anos. Acho que o tempo, de fato, ele pode ser muito subjetivo ali, né, tem as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu acho que é muito mais o engajamento parental, né, que a gente fala aqui, é isso dos pais estarem perto dos filhos, acompanhando o que está consumindo, né, e a motivação também do que está fazendo. Eu acho que a rede social acaba trazendo muito isso também, o TikTok hoje, né, então, todo mundo começa a gravar e posta uma dancinha, né, então, precisa estar atento dos motivos que está fazendo isso, ou o que está seguindo ali, né, então, acho que o tempo específico não, mas também lembrar do que está deixando de fazer por estar na rede social, né, às vezes a gente fica mais preocupado com o tempo que fica na rede e esquece de olhar o tempo que não está fazendo outras coisas, então, está estudando, está fazendo uma atividade física, está socializando de forma presencial, está tendo um momento em família, bom, se tudo estiver feito ali, sendo feito de forma ok, então, cada um vai definir ali o seu tempo. Existem estudos que, pesquisadores até que mostram que a criança que usa muito a internet, acessa muito a internet, ela acaba perdendo ali o foco, né, a maneira de se concentrar, né, na escola, nas suas atividades, nos seus afazeres, de que forma os pais, eles podem melhorar isso, né, talvez oferecer novos hábitos, estar junto ali também num processo de leitura, que a leitura acho que também é muito importante para a concentração, para o foco dessa criança e desse adolescente. Sim, acho que com isso, também colocar dentro de cada idade, né, a criança para participar das coisas da casa mesmo, às vezes a gente não precisa ficar pensando em ideias muito mirabolantes do que fazer com a criança, às vezes ajudar em casa, dentro da idade que seja adequada, com as tarefas, qualquer coisa que seja fora da tela, tem muita coisa que dá para ser feito, né, acho que talvez sair desse automático de que, ah, eu preciso dar a tela para a criança ficar quietinha ali. Não, pensar em outras alternativas, né. Você teria alguma sugestão de alternativas, além de momentos ao ar livre também, que eu ia te perguntar, da importância, né, dos pais saírem com os filhos, né, acessarem para quem tem praia, né, ou quem tem uma praça perto de casa, enfim, momentos ao ar livre, em família, com os amigos, a importância disso. Sim, porque vai estar socializando, vai estar em contato com a natureza, né, hoje também não é o termo tão oficial, mas o déficit de natureza, né, o quanto que essas crianças não estão se expondo, mas jogos de tabuleiro também para ter em casa, acho que é uma coisa que antigamente tinha mais, né, pelo menos ali na minha época e hoje é quase que raridade, né, não se fala tanto, então pensar, acho que para cada idade vai ter os seus desafios, né, então como você falou, uma praça pública, para um parquinho, para alguma coisa assim, mas dentro de casa também, e lembrar que o ósseo também é muito importante, né, então a gente, eu sei que é difícil, é um desafio dessa era por conta da tecnologia, mas também tem os seus momentos ali que não precisa estar fazendo grandes coisas, né. É, e doutor Daniel, eu queria que você falasse para a gente, é, por que que as redes sociais, a internet, ela se torna algo viciante, assim, né, existe uma justificativa, uma explicação científica para esse vício? É, elas são, essas tecnologias, elas vão sendo criadas e organizadas para captar a nossa atenção, porque o ser humano, ele evoluiu num contexto em que era muito importante a gente saber o que estava acontecendo com o nosso grupo e a gente saber que o grupo sabia que a gente estava lá, né, imagina, a gente ali na Idade da Pedra, a gente nas florestas, você fica desconectado do seu grupo, você não dá notícias, as pessoas não saberem onde você está, o que você está fazendo, e por outro lado, né, você não saber o que está acontecendo com o seu grupo era quase que uma sentença de morte. Então, o nosso cérebro, ele é programado para isso, para a gente querer saber do que está acontecendo e para a gente querer dar aí as nossas informações, as nossas notícias. O que acontece é que as redes sociais elevam isso à potência infinita, né, porque aí você pode o tempo todo estar checando o que está acontecendo com as pessoas e se mostrando para as pessoas, né, o que está acontecendo. É quase como se fosse ali uma droga no sentido de artificialmente estimular algo que o nosso cérebro gosta, né, ou como o açúcar refinado, né, o cérebro gosta de energia, não tem açúcar refinado na natureza, quando você põe uma colher de açúcar na boca, você fala, meu Deus, o cérebro fala, encontrei o que eu sempre procurei a minha vida toda, né, porque artificialmente ele eleva a resposta que o cérebro já está procurando. Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais isso acontece e os jogos têm a coisa da recompensa, né, aquela recompensa intermitente. Você ganha um ponto, dali a pouco você ganha outro ponto, e o cérebro é muito sensível à recompensa, sobretudo quando a recompensa é, assim, intermitente. Você faz um esforço, ganha um pouquinho, faz outro esforço, ganha um pouquinho, isso vai gerando ali uma necessidade de repetir aquele comportamento para ter mais daquela recompensa. Agora, como perceber que você está viciado na internet, né, em acessar redes sociais, por exemplo? O grande parâmetro que a gente usa, que serve para a rede social, serve para álcool, serve para jogo, serve para qualquer outro comportamento, é mais ou menos a sensação de quem está no controle. Quem é que manda aqui? Eu uso porque eu quero e uso quanto eu quero e, enfim, isso não me prejudica? Ou, putz, eu já acho que eu estou exagerando, eu queria segurar, diminui um pouco, está difícil de segurar, eu estou vendo que isso já não está legal, as pessoas estão reclamando? E uma coisa que é fundamental, acho que é presente em toda dependência, a sua vida vai diminuindo, a vida da pessoa vai ficando restrita por conta daquele uso, né, aquele uso vai crescendo, aquilo vai tomando, né, um formato ali gigantesco e vai empurrando para o lado relacionamentos, namoro, futebol, balé, música, tudo vai ficando um descanteio em função do crescimento desse comportamento que está saindo do controle. Então, esse, quando desconfiou que está demais, é porque provavelmente está. E os jovens, eles estão mais suscetíveis a essa dependência, esse vício, assim, da internet, doutor? Provavelmente sim, porque eles usam mais, né, eu acho que essa exposição mais intensa e maciça começa pelos jovens, se bem que hoje a gente já começa a ver também na terceira idade até, né, casos de pessoas que justamente por ficarem mais sozinhas, não terem mais tanta interação social, acabam perdendo um pouco o controle. A vantagem é que o cérebro ali já está formado e quando você está na juventude, como a gente falou aqui ao longo do programa, o cérebro está em formação, suas habilidades estão se desenvolvendo e o prejuízo pode ser maior, tornando, então, os jovens mais suscetíveis. O senhor acha que a ansiedade também, principalmente nessa idade dos jovens, é um fator aí nesse ciclo vicioso da internet? Qualquer sofrimento é um fator nesse ciclo vicioso, né, a ansiedade é mais um. Porque o sofrimento, ele nos leva para um lugar de desconforto, para um lugar que a gente quer evitar, que a gente não quer pensar, que a gente quer se desligar, né, ficar ali, realmente parece uma sensação do cérebro desligado. E a rede social, a internet, os jogos, eles podem muitas vezes fazer isso. Colocam o nosso cérebro num outro lugar, você está vendo ali só as fotinho, ou o gatinho, ou o ponto explodindo, seja lá o que for, e não está lidando com seus próprios sentimentos negativos. Então, a ansiedade, a tristeza, a angústia, o que quer que seja, pode ser um fator de risco. É, doutora Carolina, como que a gente pode mudar esse comportamento, né, e ajudar aí as crianças e os adolescentes a saírem do vício? Eu acho que os pais também, então, tem um papel fundamental de ajudar a desenvolver esse repertório emocional. A gente falou ali das habilidades sociais, a gente vai perdendo o repertório comportamental, mas emocionalmente. Acho que quando a gente usa a tecnologia para um escape emocional, acho que também é um sinalzinho de alerta, né. Então, eu estou ansioso, eu vou para a rede social, eu estou triste, eu vou jogar. Qualquer situação, ali é o meu escape, é a minha fuga, e a gente não desenvolve essa capacidade de lidar com as emoções. Acho que hoje uma coisa muito difícil é tolerar o que a gente está sentindo. Toda hora a gente quer estancar ali a emoção, e não vai, não é assim que funciona. A gente precisa aprender a sentir, e vai ser desconfortável mesmo. Não é gostoso, mas faz parte da vida. Vai ter momentos que a gente vai estar triste, nem sempre eu preciso suprir isso. Então, a gente também reforça para os pais a importância de estar perto neste momento. Seu filho veio trazer, está sentindo que ele está triste, que ele está com raiva, então acolha ele nessa emoção. E não só falar, vai passar, ou vamos se distrair. Não, acolha, vamos sentir junto. Mas você vai precisar sentir e aprender a tolerar algumas emoções. Há quem associe o aumento do transtorno de déficit de atenção e de piratividade ao uso excessivo de telas, né. Isso faz sentido? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Acho que como o doutor Daniel colocou, os estudos aí são tudo, além de ser tudo novo, são novos ali, porque a gente está vivenciando isso agora, talvez lá na frente a gente consiga ter um parâmetro melhor. Mas eles vão perdendo talvez a capacidade de reter essa atenção, né. Acho que o TikTok com esses vídeos curtos, assim, é um vídeo curto atrás do outro. Eu não exercito mais isso, né. Então, sentar e ver um filme de duas horas parece que já é quase impossível para algumas pessoas, né. Então, acho que exercitar mais isso, talvez por conta dessa rapidez de conteúdo, né, de ser tudo muito rápido, pode influenciar nessa parte ali. Acho que também na questão de ter um conteúdo atrás do outro, né, no sentido da hiperatividade, da impulsividade. Mas acho que a gente vai estar observando com o tempo aí esses impactos. É, doutor Daniel, em relação a esses jogos violentos, que eu acho que é uma grande preocupação no mundo hoje, né, e também aos desafios da internet, na sua opinião, por que que o jovem, ele participa tanto desses desafios e acessa tanto a esses jogos violentos? Eles não compreendem, talvez, ali, o risco ou saibam dos riscos, mas estão ali em meio ao grupo, né? Enfim, por que que eles aderem tanto a esses desafios, a esses jogos violentos? É, não sei o quanto é que eles aderem, viu, para falar a verdade, porque o jovem que joga um jogo violento, ele vira notícia. O jovem que não joga um jogo violento, ele não vira notícia. E notícia, a gente sabe que é a exceção, né, não é a regra. Então, no fundo, assim, eu evitaria a generalização, né, de dizer, ah, os jovens jogam jogos violentos. Eu acho que tem um grupo de jovens que é estimulado por isso, e de adultos também, né, não tem dúvida, porque esses jogos, eles estimulam a adrenalina e tem gente que é mais sensível a esse estilo de adrenalina e gosta mais e vai atrás, e os desafios têm, além disso, né, além dessa exposição ao risco, essa questão da comunidade, como você falou, o jovem busca a sua identidade, ele busca o seu grupo. Então, isso é um risco a mais, né? Você está colocando uma pessoa numa situação ameaçadora, numa situação ali que estimula a adrenalina e que ainda vai engajá-lo no seu grupo. Então, isso que acaba sendo um grande risco. E você acha que os pais, eles devem proibir, limitar o acesso desses jogos violentos dos filhos? Eu acho que os pais têm que acompanhar, os pais têm que observar. Outro dia eu estava pensando, recentemente, eu estava pensando nos atletas de e-sports, né, e-sports são os esportes de jogos de videogame. Certamente, os atletas de ponta, que ganham muito dinheiro, que estão funcionando bem na sociedade, ganham medalha, eram jovens que jogavam muito. E isso era um vício, isso era uma doença, isso era um problema. Puxa, foi... assim, deu certo, no caso deles, né? Então, não estou dizendo que todo mundo que joga muito vai virar atleta, do que eu estou dizendo, de novo, aquilo que a gente volta aqui do que a gente estava falando no começo, que mais do que proibir ou limitar o tempo, é se envolver e dar trabalho, gente. Não é gostoso, não é do nosso interesse, você não quer nem saber daquilo, você não sabe nem o nome, como é que funciona, você quer ler o jornal, sei lá, você quer também você ficar nas suas redes sociais, né? Tem isso, a gente está falando tanto dos jovens, dos jovens, dos jovens, tem que falar dos pais também, né? Você está lá com o pai na rede social, falando, ô filho, sai da rede social, né? Enfim. Mas aí, acho que é esse o trabalho que a gente tem que assumir de vez por todas, que nós precisamos ter, que é arregaçar a manga e sentar do lado e falar, tá bom, o que é que você está fazendo aí? Vamos fazer junto, então deixa eu participar, deixa eu saber. Doutora Carolina, o que a gente pode dizer dos jovens que se escondem ali atrás das telas, né? Talvez tenham dificuldade na socialização presencial ali, né? Só demonstra algum afeto, alguma coisa pela internet. O que dizer dessas pessoas que se escondem, que usam a tela ali para se esconder? O que elas podem sofrer com isso? Uma das pesquisas mostram que um dos transtornos, às vezes, associado ao uso excessivo é a questão da ansiedade social, né? Que tem essa dificuldade de interagir, de socializar com outras pessoas, ou por medo de ser julgado, ou por não conseguir ali se expressar, e ficam atrás da tela porque é muito mais fácil, né? A tela causa um efeito que a gente chama de desinibição online. Então, é muito mais confortável estar aqui conversando com vocês pela tela do que se a gente estivesse presencialmente, né? Eu poderia ficar muito mais tímida e muito mais envergonhada. E para os jovens também funciona assim, na verdade, para todo mundo, né? Mas os jovens é em todo esse processo de desenvolvimento, às vezes, principalmente essa idade escolar, né? Onde tem que apresentar trabalho, onde, às vezes, pode sofrer bullying. Então, eles acabam evitando isso, e a tela acaba proporcionando isso muito bem, porque eu socializo, eu converso com o mundo inteiro sem sair do meu quarto, e a qualquer sinal de desconforto, eu simplesmente desconecto. E eu não preciso enfrentar a dificuldade que é estar numa relação. E aí, isso vai sendo reforçado com o tempo, né? Porque eu começo, vi que é muito bom fazer isso, eu vou continuar aqui ou eu vou me expor no meio de um monte de jovem que eu não sei como que eu vou me relacionar. É muito mais fácil o adolescente ficar. Então, acaba reforçando esses comportamentos não tão saudáveis, digamos assim. É, eu ia falar que a adolescência, por si só, já gera um tubilhão de sentimentos, né? Como ajudar os jovens nessa cultura de likes o tempo todo, comentários, né? Com a autoestima, que tem que estar sempre bem, enfim. Como que os pais também, os educadores, podem auxiliar, medir, né? Essa questão e auxiliar os jovens e os filhos nesse processo. Acho que o desafio é muito grande em cima disso, né? Mas acho que o Instagram tem um projeto da internet do bem ali, a SaferNet, que é uma ONG que trabalha com direitos humanos na internet, tem um trabalho muito bacana em cima disso. A gente também começar a mudar a imagem que é a internet, ou seja, não precisa estar sempre bem não, porque ninguém está bem todo o tempo. Então, acho que os pais estão ali do lado, encorajando os filhos a se exporem mais, a saírem e acolhendo eles na necessidade deles. Então, ah, eu vou me encontrar com uma turminha, não é falar, relativizar a dor deles ou o desconforto deles, de falar, olha, a gente entende que não é fácil mesmo você chegar numa escola nova, mas a gente está aqui. E é assim que as coisas vão funcionando, tá? Então, acho que é nessa linha de encorajar, de falar e conversar sobre a realidade. E eu acho que é um trabalho de todo mundo como sociedade, né? De ir mudando essa cultura do que eu tenho que estar bem o tempo todo, de que eu tenho que estar sempre feliz, porque não é assim a realidade. É, doutor Daniel, como que esses jogos online, não só os violentos, eles podem afetar, de fato, aí na prática, o comportamento das crianças e adolescentes? A gente vê quando a criança tem problema com isso, sobretudo, né? Não. Quando a gente pergunta assim, ah, como que isso pode afetar, a gente está, às vezes, induzindo a pessoa a achar que qualquer criança que tiver contato com isso, ela será afetada. E não é necessariamente assim. Mas, algumas crianças que são mais sensíveis, que são um pouco mais afetadas, de fato, por isso, podem começar a ficar mais ansiosas, podem começar a ficar mais inquietas, dependendo do jogo, até mais agressivas, né? Termina o jogo aí e fica mais elétrica, assim, mais reativa. E tudo isso você tem que estar atento para perceber, né? Você tem que estar vendo o que o seu filho está jogando, como ele está quando ele joga e como que ele está quando ele termina de jogar. Então, não adianta a gente estar falando tudo isso e o pai estar depois também, ele, na rede social, distraído e desconectado do seu entorno. E, doutora Carolina, quais são os sinais, assim, até para os pais perceberem que os filhos estão precisando de auxílio, né? Seja por uso excessivo, por alguma dependência, ansiedade, depressão, enfim, N doenças e problemas que a gente já citou aqui durante o programa, como que os pais, quais são os sinais, né? Que os pais podem perceber ali que os filhos estão precisando de ajuda e que eles precisam buscar aí um profissional para poder intermediar esse processo? Pode dar uma variada e cada um vai se comportar de uma forma, mas eu acho que observar como que o filho está deixando de fazer coisas que ele fazia antes, então era uma criança que saía, que brincava e aí parou de fazer isso, então agora só fica dentro do quarto. Quanto que reduziu a interação com a família, né? E, é claro, contando com uma família que tenta essa interação. Eu acho que em questões de sintomas mesmo, o quanto que ele está comunicando, o que ele está sentindo, se está sentindo ele mais ansioso ou mais fechado ali no quarto, mas é muito comum os pais trazerem um relato da falta de participação nas outras atividades que antes eles faziam, né? Então, ele fazia um monte de coisa, agora ficou mais recuso dentro do quarto. Então, acaba sendo ali um sinal, mas é claro que também precisa entender o que está acontecendo para ver o que ele está consumindo, né? Porque às vezes está estudando, está trabalhando, né? Mas olhar para esse cenário, né? Do que está deixando de fazer, que fazia isso. E, na sua opinião, como que a gente pode garantir, assim, a proteção da infância e da adolescência nesse mundo cada vez mais digital? A gente garantia, assim, 100%, infelizmente, talvez ainda a gente não consiga, mas acho que a gente estando perto, a gente orientando, né? Acho que estar ali ciente do que está acontecendo e ter esse movimento como sociedade como um todo, né? Acho que de ter políticas públicas que vão ajudar a olhar isso, porque também não dá para ser uma terra de ninguém. Não é, né? Existem leis ali, mas não dá para ser uma terra de ninguém. Precisa ser um trabalho de todo mundo, pelo menos eu entendo dessa forma. E aí, sim, a gente vai tentar ir no caminho de uma garantia, de tudo ficar bem. Doutor Daniel, a gente está aqui numa casa legislativa, né? Eu queria saber a sua opinião, assim, quais são as políticas públicas que o senhor considera importantes nesse processo de garantia e de proteção, né? E segurança para crianças e adolescentes na internet? Olha, essa como psiquiatra, eu realmente não sei responder. Porque eu acredito que tenha muitas camadas de saber que devam se juntar para encontrar o melhor caminho de maneira, como a Karine falou, não deixar a internet ser uma terra sem lei, proteger as crianças, mas ao mesmo tempo garantir a própria função da internet e de uma rede mundial de dados. Então, eu acho que a psiquiatria, eu não sei se tem muito a contribuir quando a gente fala de uma legislação para as redes sociais. E, por assim, se você puder dar um conselho para os pais que estão tentando ajudar e os filhos a largar o vício da internet, qual seria esse conselho, doutor? Bom, o primeiro conselho sempre, eu tenho uma frase que eu digo, porque assim, ninguém nunca disse a frase, valeu a pena entrar em pânico. Nunca, 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 você fala assim, nossa, valeu a pena ter ficado desesperado. Desespero, ele não ajuda, o pânico não ajuda nunca. Então, acho que o primeiro conselho, a primeira ideia é bola no chão, vamos abaixar aqui a bola, vamos ver o que está acontecendo, se esse uso é excessivo, é só uma fase, se é por conta de um outro problema, se é, aí, de repente, é uma dependência mesmo. Vamos entender, acho que a primeira coisa é conversar, a gente esquece que o adolescente tem voz, que a criança tem voz, né? Então, você vai falar assim, tá bom, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, me conta e se aproximar disso. E, logicamente, buscar uma ajuda especializada, quando for o caso, não deve nunca ser um tabu, a gente não deve ter medo de procurar os profissionais da saúde mental, porque eles estão aí para ajudar e não para atrapalhar. Doutora Carolina, falando em buscar ajuda, né? Qual a importância dos pais se manterem presentes e persistirem ali, né? Nessa presença, nesse envolvimento com os filhos. É muita, né? Porque não é só para dar atenção na hora que está ruim, né? A hora que melhora também, continuar o fortalecimento dessa relação, né? Então, de manter sempre esse vínculo, de estar tendo essas atividades. Eu sei que vai variar, é claro que não vai ser sempre uma coisa, uma linha reta ali, mas de pensar nisso, né? Não, eu vou fazer o possível para me organizar, para eu estar presente na vida do meu filho, né? Da forma que for possível, por conta das diferentes idades ali. Mas de manter esse contato próximo ali, não só na hora que está ruim, né? Porque aí na hora que está ruim, ganha toda a atenção o jovem ali. A hora que fica bom, aí fica de lado de novo. Não, e não é assim, né? Precisa estar perto o tempo inteiro. Para a gente encerrar o programa, porque infelizmente está chegando ao fim, eu queria que vocês falassem, porque eu acho que a internet também a gente não dá só para criticar. Tem o lado bom da internet também, do acesso à informação, né? Então, eu queria que vocês fizessem aí uma consideração final do que seria um uso consciente da internet e das redes sociais. A doutora Carolina, se puder falar, que já estava em fala, e depois o doutor Daniel, por favor. Eu acho que sim, a internet tem uma ferramenta muito boa, né? Acho que a gente também tem as suas questões nas redes sociais, mas nós estamos no controle, pelo menos deveríamos estar e nós precisamos saber o porquê que a gente está usando e como que a gente está utilizando, né? Acho que isso que vai ser o principal ali. Então, acho que filtrar o que a gente está consumindo, selecionar e seguir pessoas que fazem bem para a gente, né? E não seguir por seguir, filtrar ali as informações que a gente recebe, porque também são muitas, né? Acho que... E ter a nossa própria consciência no nosso uso, né? Saber como que a gente vai se colocar na rede social, de não ser hater de ninguém, de não ofender ninguém. Então, acho que ter essa responsabilidade e educação, da forma que a gente agiria na vida presencial, a gente também precisa agir na vida digital, né? Então, acho que é nessa linha. Doutor Daniel, suas considerações, então, por favor. É, eu acho que é isso. Como você colocou na própria pergunta, que eu ia responder, o uso consciente é o uso do qual você tem consciência. Você está refletindo, é o uso refletido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só me entretendo, estou só passando tempo, tudo bem. Ou eu estou, enfim, aprendendo alguma coisa, ou estou só destilando o meu ódio, ou eu estou fomentando a polarização. O que eu estou fazendo aqui? Estou tornando o mundo um lugar melhor? Eu acho que é isso. E isso começa pelos pais, começa pelos adultos, não começa pelas crianças, não começa pelos jovens. Começa por nós, porque é como disse o Jean Jaure, né? Pensador, ninguém ensina o que sabe, ninguém ensina o que quer. Só se ensina o que se é. É, daí mais uma vez, né? A importância do envolvimento dos pais, educadores, enfim, dos adultos na vida dos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças. Muito obrigada pela participação de vocês. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus